Meu amor, sou eu, a Regina. Senhora, só pode ficar uns instantes. Daqui a pouco eu volto pra buscá-la. Estou aqui, meu amor. Fique calmo. Eu te amo do fundo do meu coração. Meu amor... Calma, a Josi não vai nos separar, meu amor. Não, ela não... Fique tranquila. Ela... Ela é o que, Roberto? Ela... Roberto, por favor, me diz. Ela... Ela está com a nossa filha, Roberto. Foi ela que roubou a nossa filha e provocou o seu acidente. Me diz, Roberto, por favor. Não, não. Ai, não. Roberto. Roberto. Gustavo, por favor, eu preciso da sua proteção. Preciso que me ajude a registrar essas meninas apenas como minhas filhas. Você tem influência aqui. Não permita que ele nos encontre, por favor. Ai, Gustavo, por favor, eu te suplico, Gustavo. Está bem, querido. Eu vou te ajudar. Obrigada, muito obrigada, Gustavo. De hoje em diante, pode contar comigo de maneira incondicional. E com que nome quer que registre suas filhas? Eu quero que as minhas filhas se chamem Roberta... ...e Renata. E que elas somente sejam filhas de Josefina Álvares. Soltou, venha rápido. Não sei o que meu marido tem. Venha, por favor. Não. Não, Roberto, por favor. Com licença, senhora. Vai ter que sair. Com licença. Carregue em 300. Não. Abre. Afasta. Não. Não. Não está reagindo. Carregue em 350. Pronto, doutor. Meu amor. Não tem jeito. Não. Eu sinto muito, senhora. Roberto, meu amor, não morre. Não me deixa sozinha, por favor. Abre os olhos. Olha para mim. Olha para mim. Acorda, por favor. Por favor, senhora. Tem que me acompanhar. Não pode ficar aqui. Ele não está morto, doutor. O Roberto vai acordar. Não remoto. Senhora, eu sinto muito. Mas o senhor Roberto... Não. Já está morto. Não. Não pode ficar aqui. Por favor, venha comigo. Não, doutor. O Roberto não pode estar morto, não.